Interência, qualidade, pontualidade, bom atendimento, whatsapp 999714935, arte, mídia, comunicação visual, imprimir histórias e sinalizando caminhos, telefone 32475269, betinho alto, peças, acessórios e truques, linha leve e pesada, telefone 32471109, madeireira, costa rica, janeiro de ofertas. Cidade FM, agora são 19 horas e 44 minutos, estamos com um probleminha técnico lá no ginásio poliesportivo. Já vai resolver. Um minutinho só. Beleza, Jota, voltemos. Voltamos ao vivo mais uma vez do Jornal Ginásio de Esporte, pode rolar a partida. O juizão já vai apitar, já vai começar tudo. A emoção pra você. Tem bola rolando no seu rádio Jotinha. Pra frente, pra frente, pra frente é que se toca a bola e a bola, a bola trazendo emoção. Mostrando a garra brasileira, honrando a bandeira de um país de campeão. Pra frente, pra frente é que bola rola e a rola sempre com a Cidade 106, a número 1 da cidade. Já tenta descer mais uma vez ali do outro lado, o jogador da equipe do Digital Center. Ele aqui é o Chico. O Chico já tenta descer mais uma vez. Leva o Digital Center e precisa da vitória. Perdeu ontem. A bola tocada lá na frente, no meio do caminho. Vai sobrar ali com o jogador que é Thomas, pra levar o super vermelho pro ataque. O Thomas já vai fazer domina. Ele domina. Vai lá no fundinho. Ele mesmo se perde. Acabou a quadra. Ele deixa sair e é apenas lateral em favor da equipe da Digital Center pra fazer a cobrança. Ela que vendeu caro ontem a derrota para a equipe do Paraná Big Forte. Vence e perdeu aos 20 segundos do segundo tempo. A bola tocada no meio do caminho com o Riquelme. Riquelme domina. Toca lá no fundo com o jogador que é Kelson. O Kelson já faz o domina. Toca pra Riquelme de novo. Riquelme domina. Joga nas pernas do jogador. Camisa número 19 da equipe do pé vermelho que é uma alegria. A bola tocada pro lado de lado. Já vai tocar. Toca lá com o jogador que é Binho. Binho domina. Toca pra Riquelme. Riquelme de novo do lado de cá. Quem recebe é Chico. Chico domina. Toca pra Riquelme. Riquelme vai tomando conta do jogo que nem ele fez da outra vez. A bola tocada um pouquinho mais atrás. Ali com o Binho. Binho já faz o domina. Tenta descer. Não deu. A bola se perde. A falta marcada em favor da equipe do Digital Center. Em cima do jogador. Camisa número 3. Rogério, não esquece o Trabuco aqui. Senão você não fala lá embaixo não. A bola tocada ali em falta. Quem sai jogando ali. Do outro lado é Vini. Vini dominou. Já recebe do lado de cá. Quem recebe é Chico. Chico domina. Tenta tocar lá na frente procurando o jogador que é Renan. A bola se perde. É lateral. É lateral em favor da equipe do Digital Center. Pra fazer a cobrança. Quem vai pra bola. Ali o jogador que é Chico. Ele toca lá do outro lado. A bola se perde. Apenas reposição de bola em favor da equipe. Doce. Pé Vermelho pra fazer a volta da bola ali com o Alemão. Alemão já toca. Já toca no meio do caminho. Quem recebe ali o jogador. Dezenove. Que alegria. Alegria domina. Ele tenta sair jogando. Não deu. Uma bola se perde. É lateral em favor da equipe. Do pé vermelho pra fazer a cobrança. Agora do lado de lá. A bola tocada na frente. Quem recebe mais uma vez ali é Lucas. Lucas domina. Segura pra cá. Segura pra lá. Toca pra Thomas. O Thomas já faz o domínio. Toca do lado de cá com alegria. Alegria já faz o domínio. Dominou. Já tenta levar pra frente. Toca ali no meio do caminho com o Thomas. Thomas abre pra bater. Não deu. A bola se perde. Volta um pouquinho mais atrás com o Nenê. Nenê pra alegria. Alegria pra Thomas. Thomas lá do outro lado. Já reverte lá com o Lucas. O Lucas já fez o domínio. Já tocou pro Thomas. O Thomas já domina. Segura. Agora dá uma compassada a mais. O jogo. A equipe. O seu pé vermelho. Toca ali do lado com uma alegria. A alegria já toca. Sai jogando com o Lucas. Lucas dominou. Bateu. Defendeu o goleiro. Kelson. Defendeu bem o goleiro do Digital Center. A primeira da partida. Ela terá-me em favor da equipe dos pés vermelhos. Pra fazer a cobrança pro Thomas. Por cima do gol. Não tem problema nenhum aí com essa bola. Retorno apenas tiro de volta para o goleiro Kelson fazer. Ele já toca. A bola já tá com o Riquelme. O Riquelme já vai fazer o domínio. Domina ali. Riquelme já tenta sair jogando. Joga do lado de cá. Quem recebe do meio do caminho. O jogador da camisa número 17 ali. Que é o nosso amigo Binho. Ele tenta levar. A bola se perde. Tá marcada a falta. Já tá aí Rogério. Agora sim Rony Rodrigues. Camisa 20 Lucas. Deu uma segurada ali no Binho. Que tentou sair da marcação. Pegou com o braço. E o juiz sinaliza a marca aqui. Um pouquinho pra frente da linha. Daquela sétima falta. Você quer que tira a falta? É foto? Ah não. Só deixa aqui. Ah. Então tá bom. É o meu amigo. Nossa amiga aqui. Rapaz do céu. Rogério. Estamos batendo. Chegamos a 65 pessoas junto conosco no Facebook. Mas só aumentando. Obrigado pela audiência. Rapaz. Vemos aumentando cada dia mais. A bola tocada lá do outro lado. A bola sai em lateral. Caraba em favor da equipe do Digital Center. Pra fazer a cobrança de novo. Rapaz. Que legal. Abrir. Entrar no Facebook. Tá o Adria Elias. A Bruna Moura. A Dailane Silva. Letícia Menezes. A Dailane Silva já tá aí. Bora começar. Tá todo mundo. Eles são 68 pessoas já conosco. Vamos chegar lá. Eu quero a 100. Eu quero a 100 no Facebook. Você que tá conosco no Facebook. Vai avisando o pessoal aí ó. Ô. Sintoniza o Facebook. Vai compartilhando. Que é pra aumentar cada vez mais a audiência da Rádio Cidade. Agora descendo lá do outro lado. Quem recebe no meio do caminho aqui do lado de cá. O jogador camisa no número 19. Que alegria. Alegria toma pra Thomas. Thomas toca do lado de cá. Quem recebe de novo ali. O jogador que é Lucas. Lucas de novo. Pra alegria. Alegria pra Thomas. Ele passou da bola. Se perdeu. Vai ficar lá no fundo com o alemão Rogério. Pois é rapaz. O goleirão chuta pra frente. O pessoal do Pé Vermelho. Apesar do número um pouco mais elevado de jogadores. Por enquanto jogando timidamente. E o Digital Center pra cima. Um abraço também para o Valdir Gomes. O Rodrigo Carrijo. Chegamos a 76 Rogério. Lindo. Coisa linda. Obrigada pela audiência de todo mundo. Exatamente. Vai com o Baratilhano. Vai chamando mais. Eu quero é festa. Eu quero alegria. Eu quero é gol. A bola tocada do lado de cá. Quem resolve jogar o Alegria. Alegria já vai fazer o domínio. Toca essa bola lá do outro lado. Quem recebe a alegria. Bateu. Pé no gritinho do gol. Bate pra fora Rogério. Saiu o chute do Alegria. Saiu lá pelo lado esquerdo do goleiro Kelson. Que só olhou a bola. Bateu pela rede do lado de fora. Nós estamos em 79. Eu quero 80. Será que vai entrar um pra dar 80? A bola tocada lá com o Riquelme. Riquelme já faz a abertura do lado de cá. Quem recebe no meio do caminho ali. É o jogador. Camisa número 10. Ele que é o Renan. Renan faz a abertura lá do outro lado. Recebeu ali. Mais uma vez ali. O Binho dominou. Tentou tocar. A bola passa na frente de todo mundo. E ninguém põe pra dentro Rogério. Sou livre agora. O pessoal tentando o ataque lá pelo lado direito. O Binho chutou cruzado. Mas não estava sobrando ninguém dentro da área. Aqui do pessoal do pé vermelho. A bola saiu desviada depois do chute do Binho. E é lateral aqui pelo lado esquerdo de ataque do Digital Centro. Olha o nosso amigo Éder. É... No Horizontina. Um abraço pro Buxada. Boa noite Buxada. Também a Fátima Cristina. Pra cima dele. Esse pé vermelho. É o poço. O pessoal lá do Mato Grosso junto com a gente. A bola tocada ali com o Thomas. O Thomas já fez o domínio. Já tenta levar a equipe dos pés vermelho pro ataque. Lá do outro lado. Já domina. Tenta levar. Não deu. A bola começa tudo no fundo aqui de novo. Com o jogador que é o Lucas. Lucas dominou. Tentou levar pro ataque. Não deu. A bola se perde. A lateral em favor da equipe dos pés vermelho. Pra fazer a cobrança de novo. Ele já bota em cima da linha. Já toca essa bola lá no fundo com o jogador que é o Thomas. Ele já vai fazer o domínio. Ergue a cabeça. Já toca um pouquinho. Do lado lá. Mais uma vez ali com o jogador. Camisa assim. O goleirão defendeu. Pôs pra fora. Descanteio Rogério. Rapaz. O chute agora do Neme assustou. Mas o Kelson tava em cima e conseguiu tirar mais uma bola. Vai mandando bem o goleirão da Digital Center. E salvando os primeiros gols. 90 pessoas no Facebook com a gente. Rogério. Vamos chegar a 100. Eu tava pedindo pra chegar a 80. Nós chegamos a 90. Oi. É 89. 90 comigo, tá? Ah, cê saiu. Voltou pra 89. Lembrando pro pessoal que quiser mandar mensagem no nosso WhatsApp. É 996-64-2007. 67. 996-64-2007. Onde você estiver. Mande uma mensagem de voz agora mesmo. Que a gente vai pegar. E vai tocar aqui pelas ondas da Rádio Cidade. Vai ouvir também. E lógico. Pela nossa transmissão. No facebook.com.br Cidade 106 FM. E no nosso site. Cidade 106.com.br Barra futebol ao vivo. Link permanente. É a Rádio Cidade fazendo a diferença na transmissão esportiva. Um abraço pro Adriano Duarte. A Larice Joãozinho. A Lauriene Lauride de Camapuã. Também o Wanderson Santos. A Dalaila Silva. A Aguiar Brites. Vamos digitar o center. Ela tá dizendo aqui. 0 a 0. Volta 12 minutos. Para o término do primeiro tempo. A bola vai ser tocada lá do outro lado. Mais uma vez. Em lateral. Em favor do equipe dos PNV. Para fazer a cobrança. Tá lá o juizão. É falta marcada. A Rogério Juizão ainda deu uma bronca. Mais uma falta marcada. O pessoal do Pé Vermelho tá pressionando bastante. E vai um pouco de dificuldade. O pessoal da Digital Center. 11 minutos faltam para acabar. Aí esse primeiro tempo. E vai chegar a hora que a canseira da Digital Center vai pegar. Por enquanto os meninos estão com gás. Mas daqui a pouquinho vai fazer a diferença. Principalmente pela quantidade de jogadores que tem no banco. Por enquanto é equilibrado. Mas Digital vai tomar aperto daqui a pouco. Exatamente. Porque o Pé Vermelho tá completinho aí. É falta marcada. Já vai ser cobrada mais uma vez aí. Em favor da equipe do Digital. O Semer com o Thomas. Tocou. A bola se perde no meio do caminho. O outro juiz. A pita tá marcada ali. Parou tudo de novo, Rogério. O juiz deu uma sinalizada ali. Que o jogador do Pé Vermelho teria dado uma deslocada no Kelson. Camisa 20 ali do Pé Vermelho. O Lucas deslocou o Kelson. Que já havia feito a defesa. Mas aí optou por sinalizar a falta contra o Pé Vermelho. Um abraço também para o Renan Cândido. Também para o Matheus Alves. Alucinei de Ferreira. Boa noite. Vamos ser Pé Vermelho. O Renan Cândido. Já já estamos aí para jogar um grande abraço para vocês. Ao Renan. O abraço. Já faz sair jogando no meio do caminho ali. Com o jogador que toma a soma. Já faz o domínio. Já volta um pouquinho mais atrás. Ele começa tudo de novo na sua quadra de defesa. Ele toca do lado de cá. Quem recebe no meio do caminho. O jogador camisa número 16 ali do Pé Vermelho. É o jogador camisa 16. E aqui é o Samuka. O Samuka já domina. Toca para o Thomas. O Thomas perdeu a bola. A bola vai sobrar com o Mille. Ele. Riquelme. Riquelme domina. Toca um pouquinho mais lá na frente. Já procurou de novo para sair jogando com o Binho. Binho para Riquelme. A bola se perde. A lateral em favor da equipe do Digital Center para fazer a cobrança. O Digital Center ontem, numa hora dessa, já tinha feito o gol, né Rogério? Pois é. Ontem o Digital Center conseguiu fazer o primeiro gol logo nos seus oito minutos do primeiro tempo. Depois de uma bola que sobrou nos pés do Riquelme. Que conseguiu um contra-ataque muito bom chutando e fazendo o primeiro gol. Hoje está mais difícil a situação. Olha, o Jotinha pode até confirmar. Mas o Adriano Duarte está dizendo que o Corinthians está perdendo de 3 a 0 para o Internacional na Copinha. Rapaz, e o Sávio mandando um abraço também. A bola tocada lá do todo, quem recebe do meio do caminho ali, o jogador, camisa número 7 ali, que é o Madruga. Madruga do Minuto tentou jogar, não deu a bola, se perde a lateral. Não é lateral nada, é escanteio para o seu pé vermelho. Escanteio já cobrado no meio do caminho. Quem recebe é Samuca. Samuca tenta levar, não deu a bola, se perde. Volta mais um pouquinho. Quem vai fazer a cobrança lá do outro lado é o 7, que é o Madruga. Madruga para Samuca. Samuca para o gol. A bola se perde mais uma vez. Escanteio em favor da equipe do pé vermelho para fazer a cobrança no momento em que entra para o jogo também o Tabinha. Nesse momento eles forçando bastante pelo lado esquerdo, né? E vai salvando sem parar o Kelson. Muito bem, muito requisitado aqui na partida. Tiga Jota. Informação do plantão Copa São Paulo, Corinthians 0, Internacional 3. Que que é isso para a alegria do nosso amigo Dimar Goiano. A bola tocada lá do topo Rogério também. Ah, já pensou? E na outra semifinal é Grêmio. E o Oeste já pensou a final da Copinha? Tendo um Grenal? A bola tocada do lado de cá. Quem resolve no meio do caminho ali? Quem vai jogando mais uma vez ali? O jogador camisa no meio do 14 do pé vermelho ali, que é Linniker. Linniker e Riquelme na quadra agora. A bola tocada no meio do caminho. Recebe mais uma vez Linniker. Linniker domina. Toca lá do outro lado com o jogador camisa no meio do 7. Quem é Madruga. Madruga domina. Toca para Linniker de novo. Ele já vai fazer o domínio. Ele toca, faz a abertura do lado de cá. Quem reserva o jogador que é Samuca. Samuca vai lá do outro lado com o Madruga. Madruga já dominou. Fez o domínio. Vai levando a bola para frente para o ataque. A bola segura um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Já sai do seu marcador. Toca do lado de cá. Quem recebe é Tebinha. Tebinha dominou. Tocou lá na frente. A bola não deu. Fica com o goleiro Kelson para fazer a defesa. A bola tocada no meio do caminho. Quem recebe mais uma vez ali? O jogador 13 Chico. Tenta levar, digitar o centro na frente. Ele perde uma falta. Não deu. Perde. Ganha. Ganha. Perde. Fica ali com os jogadores do pé vermelho. Ali com o jogador. Camisa número 16 que é o Samuca. O Samuca já faz o domínio. Já faz a abertura do lado de cá. Quem recebe ali é Lineker. Lineker dominou. Abriu para a canhota. Bateu fora de tira. Zaga é lateral, Rogério. Vai se esforçando bastante aqui o pessoal da Digital Center para fazer com que a bola não chegue lá. Chico agora se jogou com tudo na frente da bola. Deu uma dançada na frente dele aqui. O camisa 14 do pé vermelho. O Lineker dançou, dançou. Mas o Chico se jogou na frente e não deixou a bola ir para o gol, não. Vai se esforçando. Faltando 7 minutos para o término do primeiro tempo. O Hélio 0x0, Hélio. Isso aí. Lembrando que temos praticamente alguns dos melhores jogadores do estado em quadra. Do lado do pé vermelho, o Madruga, o Lineker. Jogadores, curiosamente, aqui. Esse ano, ano passado, tivemos a Taça Brasil, primeira divisão, né? Lá em Dourados. Juventude de Agente em Dourados foi campeão. E temos 5 jogadores. Aí, Samuca. Essa aí até eu desconcentrava, Hélio. Meu Deus do céu. Para quem está acompanhando o vídeo aí, a perna do rapaz está pendurada lá no teto do estado. Mas a bola rolou, ele não achou. Não vai para o DVD dele, certeza. Não vai, não vai para o DVD. Vai, 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 é para o Mustela Futórios Puro, lá do furo, lá do... O furão. É, o furão. Um abraço também para a Carla Regina. Já que não deu para ir, vou assistir pela 106. Obrigado. Também a Adri Elias. E o Palmeiras continua sem Copinha Mundial. Marcos Vilho. Quanto tempo de jogo. Falta 6 para acabar, Marcos. 0 a 0. Chegamos a 101 pessoas no Facebook, Rogério. A bola tocada dessa ali, Riquelme. Bateu na trave. Quase, quase o primeiro gol, Rogério. Mais uma vez o Riquelme se destacando, né? Fazendo a jogada aqui pelo meio da quadra. Consegue um chute muito bom que bateu na trave do lado direito do goleiro. do pé vermelho, o... Alemão. Auro, no caso, ali, né? É o Auro. Agora é o Auro. A bola tocada lá do outro lado. Olha, já saiu jogando de novo a equipe do Digital Center. Chega no meio do caminho ali, Madruga recupera. Ele toca lá do outro lado com o jogador que é Samuca. Samuca já domina, já tenta levar para um ataque a equipe do seu pé vermelho. Que coisa. Digital Center assim. Ele vai se segurando, segurando, segurando. De repente ele vai lá e dá um chute, né, Helio? Isso aí. Só para completar aquela informação. Temos 6 jogadores aqui que fizeram parte daquele elenco do Juventude AG. O Lineker, o Samuca, o Madruga, pelos pés vermelhos, estavam no Juventude. O Renan Fernando e o Riquelme, 5 jogadores, estavam naquele elenco campeão brasileiro. Título nacional que o nosso estado conquistou do ano passado. Aqui do Juventude AG de Dourado. Olha que legal. A bola tocada lá do outro lado mais uma vez. Já tenta descer a equipe do seu pé vermelho ali com o jogador que é Madruga. Madruga para Samuca. Samuca toca, abre daqui com o jogador que é Tebinha. Tebinha já vai fazer domínio. Começa um pouquinho mais atrás ali com o jogador que é o Lineker. O Lineker domina, faz a abertura lá do outro lado com o Madruga. Madruga domina. Já passou por ali o Samuca, tentou chegar, não deu a bola. Sobra de novo ali com o Madruga. O Madruga já faz o toque, tenta sair jogando. Ele vai tentar levar em cima do seu marcador. Ele toca um pouquinho mais atrás. Bateu de longe ali o jogador. De Binha, mas a bola se perde. É apenas retorno de bola, Rogério. Faz uma tentativa. Eles estão jogando muito pelo lado esquerdo, né? Concentrados ali entre o Madruga, fazendo toque de bola e chutando bastante sempre pelo lado de lá. Isso aí é um detalhe se observar pelo pessoal. Olha o gol. Olha o gol. Desce lá do outro lado. Digital Center bateu. E o gol do Digital Center. Falávamos dele. Riquelme tira o seu marcador. Estufou a rede. 1 a 0. Faltando 4 minutos. Você para o término do primeiro tempo, Rogério. E o detalhe aqui da minha lista, que a gente não tinha relacionado o Renan aqui entre os jogadores da Digital Center, que entrou aqui agora o camisa 10. O Riquelme conseguiu se desvencilhar ali do zagueiro pelo lado esquerdo. Cruzou a bola. E o Renan, que tinha acabado de entrar, Rony. Tinha acabado aqui, ó. Só correu lá para dentro da área e colocou ela para o fundo da rede, mudando um pouco a história dessa partida, que está bem um pouco mais acima para o lado do pé vermelho, que estava com um pouco mais de facilidade por enquanto. Então, é um negócio que você vê aí, ó. Futebol, meu amigo. É nas quatro linhas mesmo. O pé vermelho estava um pouco melhor com o toque de bola, pressionando bastante. E toma o primeiro gol. Sai na frente do Digital Center com a 0. É a nossa transmissão da 17ª Copa Rotary de Futebol. Sempre dando um oferecimento de semear na agrícola. Representantes das sementes germinacas. Zizu Peneus rodando o ano inteiro com você. Supermercado Guanabara, o cliente em primeiro lugar. Alto Posto Avenida Bandeira Taurus. Convenência com a cerveja mais gelada da cidade. Laboratório e clínica de vacinação. Camilo, inovação, diferenciação e qualidade. A saga agrícola, a força que faltava no campo. Que isso, rapaz? Petróleo, que herência. Qualidade e pontualidade. Arte e mídia. Betinho, autopeças, madeireira, Costa Rica. FIPnet, tecnologia e inovação. A melhor internet de Costa Rica. Apoio Prefeitura Municipal de Costa Rica. E vereador Rainer. Cidade 106 FM. Inovação na transmissão esportiva do interior do estado do Mato Grosso do Sul. A bola se perde. Vai para o lado dela. Arco, Rogério. Sumiu. A bola vai ser colocada em... Esse barulhão aí no levar o Rogério embora? Ah não, tá ali. Voltei. Ah tá. Esse barulhão... Era pilha. Fez um... Aí. Feito pronto. Abduzir o Rogério. É esse que eu tenho em favor da equipe do Sul. A pé vermelha para fazer a cobrança. Quem toca lá no fundo? Quem chega? É o jogador que é Beixola. O Beixola toca. Não quer saber de brincadeira. Bota essa bola lá do outro lado. É lateral. Oi. Quais os nomes que você pegou? Nomes importados aqui que você deu destaque? Importados? Você falou. Os nomes que você falou. Esses nomes aí são nomes importados. Riquelme e Lineker. Sabe por quê? São irmãos. Rapaz, então o pai gostava de futebol, hein? São irmãos. Riquelme e Lineker. Riquelme jogando pela Digital Center e Lineker jogando pelo Pé Vermelho. Oi. Diga, Hélio. E o pai era bom, hein? O pai era bom até pouco tempo atrás do Paulinho Ribeira. Atuava no futsal do estado. Grande jogador lá de Campo Grande. E tem o mais novo, o João, com 16 anos. Acredito que em breve ele vai estar por aqui, por Costa Rica jogando. Sacanagem. Podia ter colocado o Tevez. Podia ter colocado o Ronaldo Gaúcho. É. Para completar isso. É. O Marcos Filho está dizendo que o Riquelme realmente é o melhor jogador da Copa Rotary. Um abraço para o Breno, Elias. Foi só colocar o Pebinha que deu. Larissa e Joãozinho. Rony, cansei de fazer gol no Rogério. Ela é Larissa e Joãozinho. Joãozinho. É, falou que faz um monte de gol em você. Eu acho que eu sei quem é o Joãozinho. Henrique Carvalho. Não sei nada não, era ruim pra caramba o Joãozinho. Adacir Teixeira da Rosa. Também. Estou ouvindo. O Breno Elias. Oi, Jota. Calpa São Paulo. Corinthians 1, Internacional 3. Ih, rapaz. Só o Corinthians tentando se recuperar. A bola tocada lá no meio do caminho. Quem recebe mais uma vez a equipe do Pé Vermelho ali com o Thomas. O Thomas já faz o domínio, já leva lá do outro lado, já tenta descer no meio do caminho. Chega aqui. Calme bota essa bola pro lado de fora. É apenas lateral em favor da equipe do Pé Vermelho pra fazer a cobrança. Quem vai pra bola ali, o jogador, camisa número 22. Aqui é Bençola. Bençola perde essa bola. A bola vai sobrar com o jogador, camisa número 13 ali da equipe do Digital Center. Que é o Chico. O Chico toca, toca pro Kelson lá do outro lado. A bola despacha lá do outro lado. O Kelson não tem pressa nenhuma. Falta um minuto pra acabar o primeiro tempo. 1 a 0 para a equipe do Digital Center. Será que ela suporta a pressão ou não? Vamos pro jogo. O jogo ontem ela suportou. Perdeu, faltando 20 segundos. Vai descer o Riquelme pra cá, pra lá. Dominou, perdeu. E ainda fez um gol. Faltando 10, meteu uma bola na trave. A bola com o Thomas. O Thomas inverteu do outro lado. Não! Chegou Madruga pra fazer o gol, Rogério. Que que é isso, rapaz? Mais uma jogada saindo sempre pelo lado esquerdo. Pé Vermelho tá conseguindo construir somente pelo outro lado. Quem saiu por lá foi novamente o Lucas. Cruzou aqui pro outro lado com o Camisa 7 do Pé Vermelho. Que é o Madruga que não alcançou a bola. Ela saiu pelo linho de canto do lado esquerdo do Kelson. A bola já rolada em lateral em favor da equipe do Pé Vermelho. Ele com o Thomas. O Thomas já toca pro Madruga lá do outro lado. O Madruga já faz o domínio no meio do caminho. Segura. A bola tenta levar do outro lado. Apenas se perde a lateral em favor da equipe. Reposição de bola para o goleiro. O Kelson fazer mais uma vez. O Kelson já toca, toca ali pra Renan. Renan já dominou. Já tentou levar lá do outro lado. Tentou passar pelo primeiro, pelo segundo. Não aguentou. Caiu. Sobrou pro Thomas. Contra-ataque de novo ali do outro lado. Já tenta chegar. Tira dali a equipe do Digital. Sobe o Placarelli. Sobe o Placarelli. Faltero. 42 segundos. 1 a 0. Desce de novo ali o pé vermelho. Com o Madruga. Madruga domina. Começa pra Thomas. O Thomas domina. Fala. Vamos, 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 vamos. Vai jogando ali com o Beixola. O Beixola toca. Toca lá do outro lado mais uma vez ali. Com o cabeça número 20, que é o Lucas. A bola se perde a lateral. Cobrado rápido. Ali com o Beixola. Preparou. Bateu na canhota. Tira dali a zaga. A bola vai sobrar lá no fundo mais uma vez. É 24, 23 segundos. É 22. A bola se perde. É apenas retorno. Tiro de volta para o goleiro Kelson fazer. Mas faltando 22 aos últimos 30 segundos é cronometrado. Então parou. Agora tá rolando. A bola tocada na frente. Quem briga por ali o jogador que é Naldinho. Dominou. Naldinho tentou levar. Marcou a falta, Rogério. Essa movimentação de falta aqui foi um tanto quanto complexa, Rony. Porque ambos os jogadores se seguraram no decorrer da jogada. Mas primeiro quem chegou segurando por trás o Naldinho foi o jogador do pé vermelho. Naldinho deu uma retribuída. Mas o juiz marcou a falta para o pé vermelho. É complicado aqui. 10 segundos para acabar o primeiro tempo. A bola se perde lá do outro lado. Tá parado o cronometro de novo em 9 segundos. Para acabar o primeiro tempo. 1 a 0 para a equipe do Digital Center. A bola tocada no meio do caminho ali com o jogador que é Madruga. Madruga já toca aí para Beixola. Beixola tenta bater de longe. A bola do cronometro para de novo em 5 segundos. A bola tá tocada lá do tal de lateral em favor da equipe do pé vermelho para fazer a cobrança. O cronometro tá parando. Não adianta nem fazer cero pessoal. A bola tá lá do outro lado com o jogador que é Thomas. Thomas toca do lado de cá. Quem recebe mais uma vez ali. O jogador que é Auro tentou bater de longe. A bola se perde. 1 segundo. Crava o relógio. Faltando 1 segundo. 1 a 0 para o Digital Center. E acabou o jogo. Primeiro tempo Rogério é você. Acabou o jogo rapaz. E que jogo jogado. No momento em que estamos a 107. Tá bonito de se ver esse jogo. Tá bonito de ver essa partida. Riquelme por aqui. Riquelme. Dificuldade pra vocês hoje tá grande. Porque o time veio mais um pouco reduzido. Porém conseguiram sair com essa jogada dos seus pés aí. Aumenta a vantagem. Vai jogar no erro hoje novamente? A gente não joga em questão do erro. A gente joga no sistema nosso. Porque a gente tem pouca gente também. Se não era de igual pra igual. E foi assim nos dois jogos também. Tá certo. Riquelme por aqui. Estão conversando conosco. E saiu o primeiro gol. Diretamente aqui dos pés do Renan. Renan conseguiu entrar em cima da pinta. Já conseguiu mandar a bola pro gol. É. Felizmente o Riquelme fez uma excelente jogada lá. E eu consegui acompanhar a jogada. E empurrar a bola pro gol. O time tá bem. Mesmo com o elenco reduzido. Do outro lado tem um time com muita qualidade. E a gente tá conseguindo se superar. Não ganhamos nada ainda. Vamos tentar manter o mesmo ritmo. Tinha a mesma intensidade na marcação. Pra conseguir consolidar a nossa vitória. Certo Renan. Obrigado pelas informações então. Rapaz. Situação difícil. Do pessoal da Digital Center aqui. Principalmente com esse elenco que tá bem reduzido. E eu vou chegando por aqui também. Pra conversar com o pessoal. E enquanto isso. Manda um abraço pra Lúcia. Pra Luiz. E pro Gabriel. Estão todos lá em casa. Assistindo e ouvindo o jogo. Tá certo. Conversar com o Auro aqui. Que foi o goleirão que atuou no primeiro tempo. Auro. Uma conversa conosco aqui da Rádio Cidade. Primeiro tempo puxado. Vocês tocando a bola bem. Impressionando o pessoal da Digital Center. Mas infelizmente em uma jogada. Saiu esse primeiro gol. Consegue a virada? Sim. Vamos buscar. Vamos lutar pra buscar a virada. Futsal tem disso. Nem sempre o time que comanda a partida ganha. Eles propôs um jogo de esperar a gente na meia quadra. E encaixar um contra-ataque e abriram um a zero. Mas vamos trabalhar e buscar a virada agora nesse segundo tempo aí. Beleza. Obrigado, Auro. Conversando conosco aqui na Rádio Cidade. Falando desse jogo que tá truncado. E muito bem jogado. Dando gosto de ver. A partida de ontem foi realmente muito boa. Mas essa de hoje com certeza não tá saindo de trás da de ontem. Com poucos gols. Porém com emoção pra caramba. Pra todos os ouvintes. E também audiência na internet pra Rádio Cidade. Com certeza estamos nos mantendo. Há 100 pessoas assistindo através do Facebook. Esta Rádio Cidade mostrando a sua força e qualidade no esporte. Na 17ª Copa Rotary de Futsal. No oferecimento de Semear Agrícola. É show de bola. Um junto com a gente Cbear Agrícolas Isopneus. Supermercado Guanabara Autoposto Avenida. Laboratório e Clínica de Vacina São Camilo. Saga Agrícola. Petróleo, Querencia, Arte, Mídia, Comunicação, Visual. Betinho, Autopeças, Madeireira, Costa Rica. FPNet, a melhor internet de Costa Rica. Prefeitura de Costa Rica. E vereador Rainer. Sota. Tem bola rolando no seu rádio de novo. Opa. É que se toca a bola e a bola rola. Trazendo emoção. Mostrando a gala brasileira. Honrando a bandeira de um país de campeão. Pra frente. Pra frente aqui. Bola rola e a rola com a Cidade 106. Sempre na frente a número 1. Vem aí o Carnaval 106. Vem aí a transmissão do estadual. Vem aí tudo o ano de 2020 na Rádio Cidade. A bola toca lá do outro lado. Já tenta descer ali. Jogador aqui. Vem aí, vem só. Vem lá, vem só. Vem lá, domina. Toca pra Thomas. Thomas tenta bater de longe. A bola vai sobrar nas mãos do muleiro. O Kelson. O Kelson domina essa bola. Toca lá na frente. Procurando o jogador. Que é Riquelmo. Riquelmo. Bota no peito. Coloca no chão. Faz a proteção. Tá marcado. A falta, Rogério. Rapaz, é a falta bem marcada. Porque o jogador ali do pé vermelho. Claramente foi e colocou as mãos no Riquelmo empurrando. Camisa 8 contra camisa 8. O juiz em cima sinalizou. É, falta marcada lá do outro lado. O juizão já pediu o quê lá? O rodo? Exatamente. Com a queda do Riquelmo, molhou a quadra. Vamos ver se hoje o pano tá sequinho. Tá sequinho hoje o pano, hein, os meninos? Trouxeram uns 10 panos de casa. É. Se molhou um, já bota no varalzinho ali do lado. Põe ali pra secar. É. Pra não ter treta hoje. Mas tá sequinho o pano sim. Já foram lá, passaram. E já vai voltar o jogo. Já vai pro jogo de novo. Agora faltam 18 minutos pra terminar a parte do Digital Center. Vai ganhando por 1 a 0. Essa vitória complica e embola todo, todo, todo o campeonato. A bola tocada lá do outro lado. De falta marcada em favor. Vai Riquelmo ir pra bola. Dominou. Tocou. Tira dali a zaga. Vai sair jogando mais uma vez ali. Madruga. Disparou uma quinta. Madruga vai descendo lá do outro lado. Pra cá, pra lá. Já dominou. Segurou um pouquinho mais. Ele tentava tocar com Thomas. Thomas passa. Ele começa e recebe. Ele recebe lá do outro lado. Recebe bem. Só lá bateu. Longe. Passa perto o Rogério. Mais uma tentativa do pessoal da Pé Vermelho de chegar. E o gol de empate. Chutou ali. Passou por cima do goleiro Kelson. Só levar perigo. A Jaqueline Santos dizendo o time da Digital está sendo guerreiro. Estou aqui assistindo e torcendo junto com a Rádio Cidade. A bola rolando lá do outro lado. Tá marcada a falta, Rogério. Marcada a falta aqui, aparentemente, teve uma batida de braço, uma abertura de braço ali por parte do camisa 22 aqui do pessoal do vermelho. Inclusive o 22 não está relacionado aqui na minha lista. Tem que anotar aqui, ver com os meninos qual que é o nome dele. Tem 22 Pé Vermelho. O 22 Pé Vermelho é o Beixola. Beixola. Depois você fala que a Jaqueline Santos está dizendo que o goleiro Kelson é o melhor do Mato Grosso do Sul. É, ontem também ela falou igual. É o amor dela, aparentemente. Eu acho que é. Ela falou, meu amor é o melhor goleiro do Mato Grosso do Sul. O que que é isso, Jaqueline? O Riquelme tomou aqui o que acabou o Beixola, acabou abrindo os braços. Eu vi mesmo, ele caiu com a mão na boca. Ele bateu no rosto do Riquelme e o Riquelme queria revidar ali, mas aí o Capela acabou tirando ele aqui para dar uma acalmada nos anos. Oi, Jota. Copa São Paulo, encerrado o jogo. Corinthians 1, Internacional 3. Rapaz, Rogério, você está feliz, o Corinthians está fora. E o São Paulo também. Também. Saiu, perdeu para o oeste. A bola tocada lá do outro lado, a bola por cima do gol. A bola se perde. Não pode fazer nada o goleiro Auro. Apenas reposição de bola para o seu pé vermelho. A bola tocada do Mílio Camila e com quem joga ali o jogador que é o Loma, o Thomas. O Thomas domina, faz a abertura para o Beixola. O Beixola domina, toca para o Thomas de novo. O Thomas inverte aqui com o jogador que é Madruga. Madruga já domina. Ele toca um pouquinho mais ali na frente com o jogador. Camisa número 20 ali que é o Lucas. Lucas domina para cá, tocou de novo para Madruga. Madruga foi para cá, foi para lá, tentou bater, não deu. A bola se perde. É isso que eu não tenho em favor da equipe dos Pés Vermelho que joga de azul, Rogério. É o Madruga tentando. Estava um jogador de esquerdo no segundo tempo em cima do Madruga. Bonito o uniforme dos Pés Vermelho. Tem o azul, o azul celeste do Uruguai. A bola tocada lá do outro lado. Quem recebe de novo ali é Riquelme. Riquelme volta. Não, Riquelme ali quem jogava era o camisa número 13 ali que é o Chico. O Chico joga nas pernas do seu oponente. É apenas lateral em favor da equipe do Digital Center para fazer a cobrança. Riquelme pedindo para voltar e o Capela está pedindo para ele ter um pouco mais de calma e esperar para voltar depois. Está sendo segurado aqui para não entrar em campo. Calma, neném. A bola já tocada lá do outro lado. Já vai para a bola mais uma vez ali. O jogador camisa número 13 aqui é Chico. Chico domina. Ele toca um pouquinho para Binho. Binho domina. Faz a abertura para Renan. Renan não tem o domínio. Se segura, mas começa lá no fundo com o goleiro Kelson. O Kelson já domina. Toca essa bola lá do outro lado. A bola se perde. Reposição de bola em favor da equipe. Doce pé vermelho quem vai para a bola ali. O goleiro que é o Auro. O Auro já domina. Toca lá do outro lado com o Beixola. Beixola domina. E toma conta do time mesmo. Ele pensa a jogada do seu pé vermelho. Ele toca com Madruga. Madruga perde essa bola. Sobra para Naldinho. Naldinho para Renan. O Renan já dominou. Inverteu. Virou. Gatou uma quinta. Vai levando. Brigou para cá. Para lá. Perdeu. Caiu. Rolou, Rogério. A tentativa de corrida do Renan ali. Eu acho que nesse momento a perna não conseguiu acompanhar. Mas estava correndo bem. Na imprensada de bola. A bola correu mais. Ele teve um pequeno encontro de pernas com o jogador do pé vermelho. E foi para o chão. Exatamente. A bola já rolada do lado de cá. Lateral para o Madruga. Madruga já toca. Toca para a Bençola. O Bençola já tenta tocar no meio do caminho. Tinha ali o jogador da equipe do Digital Center. A bola vai sobrar de novo com o Madruga. Madruga domina. Ele toca lá do outro lado. Quem recebe mais uma vez ali o jogador. Aqui é Bençola. Bençola domina. Tentou bater de longe. O goleiro defende. A bola tocada do outro lado. E o Riquelme ficou bravo. Porque o jogador ali. O cabeça número 13. Que era o 3. Que é o Vini. Podia tocar curtinho, né Rogério? Pois é, rapaz. Eles queriam que a bola pudesse ter passado aqui nesse contra-ataque. Para tentar uma jogada. Eles acabaram chutando. Perdendo a bola de contra-ataque. A bola tocada lá. Doutor. Quem recebe no meio do caminho mais uma vez ali. Para jogar o caminho do número 7. Aqui é Madruga. Madruga já vai fazer o Vini. Já tenta levar. Já tenta levar lá do outro lado. Tenta jogar. Não deu uma bola. Você perde nas mãos do goleiro. Que é, Berson. Um abraço também para o Lucidônio. O Jefferson Silva. Flotão. Também o Moriel Nogueira. Ô Rony. Tô ligado. assistindo pela NET esse jogão de bola. Um abraço. Obrigado pela audiência. Ô meu amigo Rogério. 111 pessoas. Já alcançamos no Facebook. Rapaz. E que jogada espetacular agora. O Kelson saiu tirando a bola um pouco adiantado. Para que não tivesse contra-ataque. Resbalou no jogador do pé vermelho. E correu tranquilamente para o rumo do gol. Porém, a bola saiu. Deu sorte agora o pessoal da Digital Center também. A bola tocada lá do outro lado. Já tenta descer. Quem está no jogo agora é o jogador que é Mourinho. Mourinho. Menino da casa. O filho do tigre. A bola tocada lá do outro lado. No meio do caminho. Quem recebe mais uma vez ali. O jogador camisa número 13. Que é o Chico. O Chico tenta jogar. Não deu uma bola. Se perde. A bola vai sobrar lá nas mãos do goleiro. O Aldo para fazer a reposição de bola mais uma vez. A bola tocada do lado de cá. Quem recebe ali o jogador camisa número 9. Que é o Humberto. Humberto domina. Toca lá para a Alegria. Alegria toca. Começa um pouquinho mais atrás ali com o Samuca. Samuca domina. Chega bem o goleiro Kelson para fazer a defesa. Ele já domina. Já acha aqui do lado de cá o jogador camisa número 20. Que é o Murilo. Murilo começa um pouquinho mais atrás. Ih, rapaz. Faltou perna para o Renan aí, hein? O Renan já está um pouco cansado, né? Inclusive eles estão adotando uma estratégia aqui nesse momento. Que é da tentativa de trocar um com o outro. A maior quantidade de vezes possível. Para que uma corrida básica venha e descanse um pouco. Uma corrida básica venha e descanse um pouco. Estão trocando bastante aqui. Porque como eu disse no comecinho do primeiro tempo. Uma hora a perna vai cobrar a canseira. Exatamente. Hélio falta 13 minutos. 1 a 0 ainda para digitar um centeiro. Tentando, tentando. Informação sobre o Renan. Ele está lesionado. Está jogando um sacrifício. Olha só. Olha só. O Renan jogando ainda lesionado. A bola tocada do outro lado. A Buckelverson faz a defesa de novo. Um abraço para o Flavinho Fabiane. Também para a Alcicleide. E também o Nidona assistindo esse jogo aqui em São Gabriel. Tem um outro pessoal também de Sonora assistindo. É o Flavinho. Em Sonora. É uma região de audiência através da internet também dos 106,5. A bola tocada ali com o jogador. Camisa número 20 que é o Murilo. Murilo domina. Tocou para o goleiro. Não pode, Murilo. É bola para a equipe do Supervermelho. Leva perigo, Rogério. Rapaz, eu fiquei assustado. Foi com a jogada aqui depois do toque do Binho. Com o jogo de corpo que ele tomou por parte do jogador do pé vermelho. A bola já nem estava no pé dele. E ele tomou um jogo de corpo por causa de costa aqui. Não machucou. Não machucou. Aí na sequência a bola que saiu aqui foi cometida a falta. Mas chegou bem duro no Binho aqui. O juiz pode pegar e dar uma apertada para não ficar violento o jogo. Exatamente. Porque os pés vermelhos começam a entrar naquela fase do desespero. Está chegando na metade do segundo tempo. E o cronômico não para lá. Está rolando. Já falta 11. O Alegria teve um gol ali. Só ele na cara do goleiro. O canto direito do goleiro livre. Ele conseguiu chutar para fora. E o Kelson defende de novo. Riquelmi tenta levar para frente. Não deu uma bola. Você perde. Ela terá um em favor da equipe da Digital Center para fazer a cobrança mais uma vez. 129 pessoas na internet conosco. Mais uma nação inteira no 106,5. Tenta descer lá do outro lado. É a equipe dos pés vermelhos. De novo quem toca do lado de cá. O jogador que é Samuca. Samuca domina. Ele toca aqui para o Humberto. Humberto faz a inversão do outro lado com Madruga. Madruga de novo ali para o jogador. Camisa número 16 ali que é Samuca. Samuca domina. Tocou mais uma vez lá do outro lado. Já está no jogo. Camisa número 3 da equipe do pé vermelho que é o Vini. O Vini tenta jogar. Não deu uma bola. Você perde. É esse que tem em favor da equipe do pé vermelho. Quem vai para a bola. Jogador camisa número 9 que é Humberto. Humberto toca. Toca para a Alegria. Alegria. Perdeu essa bola. Sobrou para o Riquelme. Está na cara do gol. Bateu por cima do gol. Rogério. Rapaz. O Riquelme agora foi para cima do goleiro. Resolveu tentar fazer uma firula jogando por cima dele. Infelizmente perdeu. Uma chance de gol inacreditável. Rapaz. Estava só o goleiro. Eu vou falar para o senhor. O goleiro é grande e ele não andou. Porque o goleiro. Se o goleiro vai em direção do Riquelme. Ele tira e bate para o gol. O goleiro ficou parado. Foi inteligente o goleiro. Agora desce a equipe do pé vermelho. Ali do outro lado com o Humberto. Bateu. Tira. Dá. Librinho. O Binho salvou mais uma vez. Põe para fora. Rogério. Mais uma bola salva. O Binho veio de trás aqui do meio da quadra. O Riquelme tinha ficado na saudade depois do corte do jogador do pé vermelho. E aí era livre. Mas o Binho conseguiu. Chegou a desarmar no último segundo antes do chute. E evita mais uma vez o contra-ataque do pé vermelho. Rapaz. Digital Center muito guerreiro nesse jogo. Realmente muito bom de se ver essa partida aqui com o pessoal lutando com esse elenco reduzido. 145 pessoas conosco já pelo Facebook Brinco. Mandando um abraço para o Adriano Duarte, o Diogo Araújo, o Alexandre Lopes. Hélio. Que jogão, Hélio. Grande partida. O torcedor de Costa Rica, quem está no Facebook, está podendo acompanhar. Veremos como o pé vermelho vai reagir. A gente vai ter mais intensidade. Vai tentar mais passes rápidos para ver se consegue o gol. A bola tocada lá do outro lado, no meio do caminho. Já tenta descer. Equipe do pé vermelho ali com o jogador. Camisa número 16 ali, que é o Samunca. Samunca domina. Toca do novo para Vini. Vini domina. Ele toca lá na frente, procurando o seu jogador. A bola vai sobrar com o jogador, que é Renan. O Renan dominou. Perdeu a bola. Demorou. Ele já tocou. Segurou. Vai bater ele mesmo de longe. E defende o goleiro Rogério. Foi para o esforço o Renan. Infelizmente, a perna deu uma errada agora. Ficou para trás, mas ele buscou e acabou chutando para o gol. Mas o goleiro Auro conseguiu pegar com tranquilidade. Vai para o contra-ataque. Um abraço para o Lindobar, dizendo vamos para cima. Pé vermelho, quando chegamos a 150 pessoas. Mais uma defesa do Kelson. Também bonita. Impressionante. O homem está pegando bola demais. Não está deixando entrar. Toda hora uma defesa. Está salvando o Digital Center também. E vai de novo o PV Meio para cima ali com o Vini. O Vini domina. Tocou para Humberto. Humberto para Vini de novo. Ele já vai fazer. O domina agora. Perdeu um pouquinho de tempo. Vai se armar de novo. A equipe do PV Meio bateu de longe. Passa perto o Rogério. Mais uma tentativa. Chutou no cantinho direito ali. Lá na gaveta do Kelson. O Vini. O juiz viu um desvio de bola. Se desviou então. Ela ia lá na gaveta e conseguiu salvar mais um gol. Um abraço para a Letícia Cristina também. Virada lá do outro lado. Tira mais uma vez a equipe do Digital Center. Agora vai ser o barato do lado de cá. Quem recebe o domina o caminho. Lá o goleiro Auro. Ele já vai sair jogando. Já vai sair jogando mais uma vez. Lá do outro lado com a equipe do nosso pessoal do Pé Vermelho. Ali do outro lado quem recebe lá o jogador Vini que é o Lucas. Lucas domina. Toca de novo aqui com o jogador que é Vini. Vini domina. Toca para Lucas de novo. O Lucas já fez o domina. Vamos dar um abraço pessoal de São Gabriel do Oeste. Sintonizado juntinho com a gente. Bateu de longe. Dependeu o goleiro Kelson. Ele vai se mostrando uma muralha, Rogério. Mais uma salvada do Kelson, rapaz. Impressionante o que é que esse cara está jogando hoje. Mas desce o Pé Vermelho de novo. Tira dali a zaga com o pão de complementar, Rogério. Olha o Riquelme tentou chegar. Quase, quase não dá tempo de parar, Rogério. É, rapaz. Está muito frenético o jogo. Lembrando a informação que o Hélio passou para a gente. Que o Kelson também está jogando sacrifício, né? Torção no joelho. Kelson, 38 anos. Time regular dele lá em Campo Grande, equipe da OCDB. Universidade Católica Dom Bosco. Ele ficou... Está bancando. Ficou bastante tempo afastado. Futsal voltou há três anos atrás. O título da carreira dele foi a Taça Brasil em 2017. 2018, perdão. Está aí, ó. É só a gente com pedigree. Vai descer o Digital Center. Põe o ataque de novo. Quem vai receber do lado de cá o jogador. Camisa no meio do 13 da equipe da Digital Center, que é o Chico. O Chico toca lá no fundo com o goleiro. O goleiro Kelson tira dali. Não quer saber de brincadeira. A bola vai sobrar no meio do caminho ali. Quem vai brigar por ela é o Chico. O Chico perde, mas briga por ali. De novo a equipe do Pé Vermelho. Ali com o jogador que é Samuca. Samuca tentava para o Humberto melhor. Para a zaga da equipe da Digital Center. Para fazer de novo a volta. A bola tocada no meio do caminho com o Vini. O Vini domina. Ele tocou, errou. Ia saindo ali o nosso amigo Riquelme. Mas está marcada a falta, Rogério. Riquelme chegou um pouco atrasado ali na bola agora. Não conseguiu tomar ela aqui do camisão. Amarelou para o Naldinho. É o 3, é o Vini. Amarelou para o Naldinho do lado de lá. Já segue o jogo porque o Pé Vermelho está descendo lá do outro lado. E quem recebe no meio do caminho o jogador. Cabeça número 5 da equipe do Pé Vermelho. O Nini já tentou tocar, não deu. Uma bola se perde lateral mais uma vez em favor do Pé Vermelho. Começa aqui no fundo mais uma vez ali com o jogador 16 ali que é o Samuca. Samuca tem que tocar, tira dali. Bateu na mão, mas do jogador do Pé Vermelho. O juizão deu o contrário, Rogério. Eu agora não consegui acompanhar o lance. Vai para a discussão, os jogadores, os dois juízes. É porque de acordo com o Pé Vermelho, a bola resbalou por último ali que a gente viu no braço do jogador da digital. A bola foi na mão, não foi? Só que inicialmente, pelo toque, a bola teria resbalado também em primeiro momento na mão do jogador do Pé Vermelho. Um lance não anula o outro. Então, primeiro lance valendo. Optou-se por marcar falta para o pessoal da digital center. Agora o juiz pediu a bola. A bola bateu no teto também. É, também bateu. É, vamos ver. No teto? É, não, o teto veio depois, né? É aquela bola que ficou no teto. É, a bola ficou com o digital center e segue o jogo. É a bola que ficou no teto, porque tem uma bola lá no teto. Tem uma lá? Tem. E a bola está rolando. Brigou, bateu boca, mas segue o jogo. Faltando seis minutos, o seu paro termino da partida. Digital Center vai ganhando um gol a zero. Esse jogo põe fogo na chave. Olha o Renan do outro lado, tenta descer. Não deu, ele se perde e conseguiu. Vai sozinho. Bateu o Renan, defendeu o goleiro, o Auro. Ele já sai jogando do lado de cá com o Humberto. Humberto domina, tenta jogar do outro lado. Recupera de novo a digital center. Tentava tocar no Renan embaixo. Lateral, Rogério. Espetacular esse jogo, Renan. Brincadeira, cara. É muito frenético. Os caras pegam e jogam para o lado e vai para a defesa e volta para o contra-ataque. O pessoal do Pé Vermelho agora se jogando para não dar nenhuma oportunidade de tentativa de lance. E os jogadores da Digital Center sendo guerreiros aqui nesse momento, tentando ampliar o Pacar. E o Pé Vermelho está tendo que segurar também, porque esse bobo acaba tomando o segundo. Chegamos a 154 pessoas junto conosco. Um abraço para a Rosana Lima em Caçu, Goiás. Também o Márcio Correia elogiando o goleiro da Digital Center. É a Rádio Cidade na 17ª Copa Rotary de Futs. São oferecimentos CEMEAR, Agrícolas, Isopeneus, Centro Mercado Guarabara, Autoposto Avenida, Laboratório e Clínica de Vacina, São Camilo. Saga Agrícola, Petróleo, Querença, Arte e Mídia. Betinho, Autopeças e Acessórios, Madeireira, Costa Rica, FP, NET, Tecnologia e Inovação, Prefeitura de Costa Rica e Vereador Rainer. A bola tocada lá do outro lado já tenta descer mais uma vez da Digital Center ali com o jogador que é Riquelme. Ele não tem um domínio, a bola se perde a lateral. Hélio, eu vi você com o microfone na mão, já pega aí que eu já te chamo. A bola tocada do outro lado, goleiro linha, vai o goleiro linha, quem vai para a bola é o Beixola. O Beixola já faz o domínio, essa bola lá do outro lado tenta levar mais uma vez. Ali quem recebe o jogador com a base do número 14 que é o Linniker, Linniker domina, toca lá no fundo, a bola se perde. É apenas reposição de bola para o goleiro Kjelson fazer a cobrança. A torcida fica assim, ó, ei, polvorosa. A bola tocada já tenta descer de novo, mais uma vez o seu pé vermelho que vai perdendo por um gol a zero. A bola tocada lá do outro lado, já tenta descer, volta o goleiro linha ali com o jogador que é Beixola. O Beixola já toca, falta cinco minutos para terminar a partida. A bola toca lá no fundo mais uma vez. Quem recebe lá do outro lado é Linniker, Linniker de novo recebe. Do lado de cá tem o Beixola, do lado de lá tem o jogador camisa número 16 ali que é o Samuca. Samuca domina, volta de novo um pouquinho mais atrás ali com o Linniker. Vai tocando bola, vai tentando furar a barreira da equipe do Digital Center para empatar o jogo. Falta cinco minutos para o término do jogo. Um a zero para o Digital Center que vai sair jogando de novo ali com o jogador camisa número 13. Que é o Chico, mas está marcado a falta, está parado o jogo, Rogério. É bastante estranho aqui porque o Chico tomou uma rasteira claramente aqui na nossa frente. E o juiz acabou sinalizando a falta para o pé vermelho porque o Chico caindo pegou a bola com a mão. A bola já rola ali com o Linniker, o Linniker já toca lá para a Samuca, Samuca para o Linniker. O Linniker já faz a abertura lá do outro lado com Madruga, Madruga domina. Tocou para o Linniker de novo, tentou tocar lá no fundo, não deu. A bola se perde, vai fazer o gol, não! Passou perto, Rogério! Olha o chute do Binho, rapaz. Chutou na tranquilidade dentro da área, mas saiu ali pelo lado esquerdo da meta do Beixola. Mandando um abraço para mim para o Júnior Andrade em Anápolis, Goiás. Junto com a gente também alto, tá com a Itala Josiane. A bola tocada lá do outro lado, já tenta descer mais uma vez. A equipe do pé vermelho do outro lado defendeu o goleiro, escanteio de novo, Rogério! Mais uma bola salva pelo Kelson, grande partida. Eu nomearia ele como o craque do jogo com tranquilidade. Um abraço para o Edmundo, tá em Itajá, em Goiás. A bola com o Beixola, o Beixola já domina, toca essa bola lá do outro lado, já tenta descer. A equipe do pé vermelho de novo, ali com o Humberto, o Humberto de novo. Joga ali com um camisa número 7 que é Madruga. O Madruga toca, tocou lá do outro lado, no meio do caminho, tentou chegar, não deu uma bola, se perde. Sobrou para o Kelson no meio da área, tira dali a zaga e o gol! Gol! Gol digital! É vermelho! Foi vermelho! Limecar! Daqui de cima, deu para ver, ele virou, não teve, talvez sobrou, ele estufou a rede, Rogério! O Algoz do time da digital é o irmão do Riquelme, rapaz, fazendo gol de empate nessa partida espetacular. Vai ter quebra-pau na família, hein? A bola tocada no fundo! Errou ali o jogador Nenê, Rogério! Jogou contra a Neto Nenê, rapaz, espetacular, tirou a bola em cima da linha. O Nenê jogador do Pé Vermelho, rapaz, tirou a bola em cima da linha, evitando o gol de virada da própria equipe. Espetacular essa partida, tem de tudo nesse jogo contra a Digital Center. Tem de tudo, fala meu amigo Hélio! Lembrando que o empate não elimina ainda a equipe do Digital, porque amanhã é uma vitória do Paraná por dois gols de diferença. Exatamente! A equipe do Pé Vermelho estaria fora. Olha, descendo lá do outro lado a Digital Center agora. A equipe tem que vencer os Pé Vermelho, porque senão, se perder lá, pode estar fora. Porque perdeu 2x1, né? É isso? Então ele tem um gol, se o Paraná fizer 2x0, 3x0... 3x2. Foi 3x2, mas é um gol só negativo, tem o Digital. Tá no jogo ainda, tá no competição. Porque se o Paraná ganhar 3x0, 4x2, 5x0, vai embora os Pé Vermelho. E o Digital continua. Rony, detalhe aqui, pelo elenco estar reduzido, assim como ontem, a equipe de certa maneira renunciou a bola e deixou a bola com os Pé Vermelho. Na troca ali, contava o goleiro ali, o goleiro alemão entrou, ele tem mais facilidade para jogar com o pé, o jogador mais ágil que o atual goleiro. Mas eu acho que a equipe da Digital tem que ter mais a posse de bola e tem total condição de fazer o segundo gol. Grande partida. 175 pessoas, mas ouvindo junto com a gente através do Facebook, é a Rádio Cidade dando um show na 17ª Copa Rotary. Deu futsal, a bola tá parada, Rogério. Essa falta aqui, mais um lance que tá prejudicando o pessoal aqui da Digital Center, porque claramente o jogador do pessoal do Pé Vermelho deixou a perna na hora que o Beissola já havia passado com a bola e ele deixou a perna por trás, derrubando o Binho aqui, né? E foi uma falta muito, mas muito clara mesmo, que valia um cartão, mas ficou de graça. Já tenta descer os Pé Vermelho de novo, é falta marcada. Eu quero mandar um abraço para o Giovani, tá lá no Barra do Bugris, junto com a gente, Rogério. Falta aí. Mais uma falta por aqui. E aí é sinalizado as faltas contra o Pé Vermelho, sempre aqui nesse rumo de ataque aqui, né? Realmente o Renan chegou disputando mais a bola corpo a corpo, deixando a bola de lado. Foi bem sinalizado a falta. A bola tocada lá do outro lado, é falta marcada quem vai para a bola, Beissola, que é o goleiro linha. O Beissola dá um tapar nela, já toca para Humberto. Humberto domina, faz um pouquinho, mas aqui com o jogador camisa número 5, ali da equipe do Pé Vermelho, que é o Nenê. O Nenê tenta brigar por ela, a bola vai sobrar com o Beissola. Ele tenta bater, não deu, a bola se perde. Volta todo mundo da equipe do Pé Vermelho para se defender. Falta 1 minuto e 22 segundos para o término do jogo. A Digital Center e os Pé Vermelho vão empatando em 1 a 1. A definição desse grupo fica para amanhã, por enquanto, né? No jogo entre Paraná e os Pé Vermelho. A bola tocada lá do outro lado, o Pé Vermelho já tenta descer mais uma vez. A bola ali com o jogador que é o Nenê, o Nenê dominou. Já faz a abertura do outro lado com o Samuca. Samuca para Madruga, Madruga se perde. É reposição de bola para o goleiro, o Kelson fazer mais uma vez na partida. Falta 58 segundos para o término. É a bola jogando lá do outro lado. Já tenta descer mais uma vez. Ali com o jogador que é Naldinho. Naldinho toca para a Riquelme. Riquelme tenta levar, não deu. A bola se perde, a lateral me faz com a equipe do Pé Vermelho. Jogando sem bola, empurrão e o juiz não se realiza. Olha, Venceslau Brás do Paraná conosco, Rogério, também. Olha que chique. E olha, começa os jogos amanhã. A da manhã também, a partir das 18. A bola tocada lá no fundo, quem recebe do meio do caminho. Mais uma vez, Humberto. Humberto volta com o Bençola. Bençola já vai para a Madruga, Madruga para a Bençola. Vai ter rondando aí o jogo ali. A equipe do Pé Vermelho. A bola tocada lá do outro lado mais uma vez. Já com o Samuca. Samuca para a Madruga. Madruga domina. Ah, 19 segundos só para terminar a partida. Tentou bater, Bençola não deu, sobrou para o Nenê. Defendeu, Kelson de novo. A bola dominada lá do outro lado com o Samuca. Samuca para a Madruga. Madruga para a Samuca. Samuca abre para a Nenê. Bateu de novo de passar perto com o Rogério. Mais uma tentativa de cruzamento do Samuca lá para o lado direito. Passou só na frente de todos os jogadores do pessoal da Digital Center. E o Kelson pede. Vai todo mundo para frente. Ele quer todo mundo para frente. Ele não quer jogar a bola aqui atrás, não. A bola tocada. O goleirão saiu da área, Rogério. Exatamente. E ele tentou falar que teria tido uma cama de gato. Mas realmente não aconteceu isso. Ele pegou e invadiu a bola. Falta 3 segundos para o término do jogo digital. O Center tem uma falta frontal. Leva perigo. Falta perigo mais uma vez. 18ms, Jefferson. 18ms. É falta que leva perigo. O goleirão saiu de dentro da grande área. Não pode pegar com as mãos. É falta quem está na bola ali. O jogador camisa número 13, que é o Chico. O Chico está na bola. O Renan está do lado. O Riquelme também junto com ele. E o Binho na bela da trave. Encostou do outro lado esperando. É a esperança da equipe da Digital Center. Vai para a bola lá o jogador da Digital Center. Partiu. O Binho tocou para o Riquelme. Tirou dali a zaga. O zero em 9 décimos para o relógio, Rogério. Agora não dá. Infelizmente acabou. Agora não vai dar mais nada. Tem que rolar. Rolou. 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 Aqui é o gol. 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 Que incrível. O Rogério já dizia que não dava para mais nada. Ele bateu o lateral. A bola foi para dentro do gol. Que isso, Rogério? É você. Rapaz, eu estou estupefato. Estou totalmente afastado com essa partida, rapaz. Impressionante. Foi o Riquelme no último suspiro, Rogério. Último suspiro. O Riquelme chutou. O goleirão acabou. E ele tinha que ter saído fora, né? Foi o quem? Foi o Bio. Foi o Bio. Chega aqui e converse com a gente. No último suspiro, rapaz. Que levantada. Ressuscitaram praticamente. Cara, a gente tiramos força aí. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Por tudo, hein? Porque sem ele, né? A gente não é nada, né? Mas tiramos força dos... Jogamos com garra, com vontade, com determinação. Até o final do jogo. Não desistimos em nenhum momento. Eu ainda estava comentando sobre a última jogada. Que claramente você conseguiu passar com a bola. E deixou o pé ali para trás. E a falta ficou um pouco de graça. Porque merecia um cartão. Porque foi anti-jogo, com certeza. Saiu, machucou o joelho. E aí, no último suspiro, veio e conseguiu tirar esse gol magistral. É, ali, infelizmente, eu meio que eu me machuquei ali, né? A cor está doendo até agora. Mas eu pude voltar ali no finalzinho do jogo. Só para poder cobrar a falta ali. E graças a Deus, tive a oportunidade de fazer o gol. Parabéns pelo jogo. Boa sorte na próxima partida. Que vai definir aí com mais exatidão. Deixa eu correr aqui atrás do Kelson. Para pegar e falar com ele. Um dos nomes do jogo. Kelson. Deixa eu chegar nele aqui. Kelson, essa partida ali agora eu vou falar para você. Eu fiquei até sem noção desses últimos segundos. Porque uma partida espetacular. E eu até havia falado para o Rony. Que tem que parabenizar demais a equipe de vocês. E eu, pelo menos do meu ponto de vista, você foi o melhor encontro. Porque salvou muito o time. Eu acho que não tem nem muito o que falar em relação a essa partida. Porque foi realmente espetacular. Espetacular. Parabéns pela atuação que foi magistral. Obrigado. Primeiramente, agradecer a Deus, cara. Só nós sabemos a dificuldade que era para enfrentar um time que é muito forte. Tem três quartetos muito fortes. Nós, como uma equipe reduzida, temos apenas duas trocas no banco. Cara, é coisa do futsal. E assim, primeiramente, honrar o nome de Deus, cara. Porque sem ele, a gente não tinha conseguido. Fala para ele mandar um abraço para o amor dele. Sua esposa está assistindo a gente ao vivo pelo vídeo. Amor, beijo para você, tá? Amo você, a Manu e a Rebeca que está vindo aí, tá? Te amo, meu amor. O Hélio quer falar com ele, Rogério. Pode. Deixa eu passar o fone aqui para ele. Pode falar, Hélio. Fala, Kelson. Parabéns aí pela vitória. Grande atuação. E você é arrebentado com o joelho machucado. O Renan com o problema no pé. Só duas trocas. Time bem reduzido. O importante é mostrar que vocês contam com alguns dos melhores jogadores do estado. Mostrar que nosso estado tem total condição no futsal, né, Kelson? Exatamente, Hélio. Você que tem acompanhado os bastidores aí. Está ali com a gente no alojamento. Sabe da nossa dificuldade. A gente com jogadores, número de jogadores limitados. Como eu falei aqui, cara, é agradecer a Deus primeiramente. Porque não tem explicação, cara. A vontade dos meninos aqui em quadra hoje. É isso aí que faz a gente com 38 anos aí não querer parar de jogar futsal, cara. Parabéns, Kelson. É isso aí. Valeu. Obrigado, velho. É isso aí. Jogo que valeu realmente para a final, hein. É futebol de salão. Já vi muito em futebol de salão essas loucuras todas. O cabelo aqui com a gente também para pegar e fazer um agradecimento. Que partida maravilhosa, hein, Capela. Parabéns. O seu nome é? Sim. Tá sério. A gente sofreu muito ontem, você viu. Mas foi um dos melhores jogos do campeonato que nós fizemos ontem. Eu estou com 102, cara, meu, do meu titular, para revezar. Eu não tenho quacoeta. Eu tenho quacoeta do Paraná até e eu não tenho isso, entendeu? Revezar com dois é muito difícil. Mas nós vencemos, nós merecemos. Jogamos duas partidas. Sensacional, meu jogador. Parabéns a vocês que estão transmitindo. E vamos chegar na final. Se Deus quiser. Você pode contar conosco, o jogador vai vir. Tá certo. Boa sorte, Capela. Parabéns pela partida mais uma vez. Boa sorte na partida de amanhã. Que realmente, essa de hoje, Rony, eu fiquei impressionado. Eu estou até sem palavras. E é muito bom poder estar passando por uma situação dessa. Tem uma cobertura de um jogo que eu tenho certeza que vai... É um jogo que pode ficar até para a história aqui. Porque é impressionante. 0,9 segundos. Não tinha... Nove décimos de segundos. Nove décimos, cara. Nove décimos. Bate o lateral. Ali a gente tem que destacar que o goleiro acabou errando também. Será que não entra para o recorde do Guilherme como o gol com menos tempo de sobra? Possível. Diga. Os amigos aí do futsal aí podem lembrar. No final do ano teve um vídeo, o jogo Corinthians e Santos, Sub-18. Sim. O Riquelme estava presente naquele dia. Ah, naquele jogo ele estava? Estava presente. É impressionante aquela partida. Outra coisa importante. É bom lembrar que ontem, faltando dois segundos, uma situação bem semelhante. O Riquelme bateu direto. Bateu na trave. Exato. Foi na trave. E assim, não é à toa. É um time muito experiente, a equipe do digital. E amanhã, Supermercado Paraná e os Pé Vermelho do Paraná podendo matar os principais rivais. Exatamente. Amanhã, grande jogo. Tirar o seu rival. Seu rival, né? Os principais rivais aí. Então, tá bom. Rogério, um abraço pra você. Ficamos pra história mais uma vez e até amanhã. Rapaz, obrigado mais uma vez, Mone. Obrigado aí ao Hélio pelo suporte dando pra gente, trazendo essas informações essenciais em relação aos futebolistas de futebol de Mato Grosso do Sul, porque as informações dele também são essenciais pra gente pegar e conseguir trazer qualidade pro futebol. Obrigado por toda a audiência no Brasil inteiro. A gente conseguiu ultrapassar a barreira aí dos 150 acessos de pessoas assistindo no Facebook. Estamos de 180. 180, olha. Cara, maravilhoso. Obrigado por toda a audiência da população do Brasil inteiro. E pra quem acompanhou também nosso site cidade106.com.br, barra futebol ao vivo. Lembrando que esse link é permanente. Então, sempre que tiver transmissão de futebol, o pessoal já vai poder acessar esse link e acompanhar com a gente, ok? Obrigado, Rony. Obrigado, Hélio, mais uma vez. Obrigado à direção da Rádio Cidade, que proporciona pra gente esses momentos maravilhosos transmitindo futebol. Tchau, tchau e até amanhã. Então, tá já aí, Rogério, terminando com seus trabalhos aí embaixo. Alô, Jotinho, um abraço pra você também, meu querido. Um abraço, Rony. Um abraço, Rogério. Também, o Hélio, que está aí na cobertura dos jogos da 17ª edição. da Copa Rotary. Eu quero dizer, viu, Rogério, você deve estar me ouvindo, Jotinho. Não mexam na regulagem, que som perfeito hoje. Tudo, tudo perfeito, tudo perfeito. Assim é bom demais trabalhar, meu Deus do céu. Mas dos outros jeitos a gente trabalha do mesmo jeito. Um abraço pra você mais uma vez. O campeonato ainda continua porque tem mais um jogo agora. E você, meu amigo, um abraço. Voltamos amanhã. Tchau. Tchau, meu povo. O Cidade FM agora são 20 horas e 43 minutos. Nós vamos agradecer aos patrocinadores da 17ª edição da Copa Rotary de Futsal 2020. Agradecemos a Semiara Agrícola, representantes das sementes Germinex Fertipar, fertilizantes e produtos biológicos JV Biotec. Produzir é nosso compromisso, telefone 984-027249. Fale com o Nelson. Zizu P News, rodando o ano inteiro com você. Telefone 3247...